Olá amigos e amigas interessados em se desenvolver no comércio exterior e se tornar um representante de empresas internacionais trabalhando no mercado de importação aqui mesmo no Brasil a partir do seu home office. Você deve ter visto nas nossas redes sociais anunciando o curso que começa segunda-feira, dia 27 de julho. Eu sou o trader Carlos Moura da Academia de Negócios Internacionais Acelera Export e convido você para participar de um curso com 4 aulas 3 aulas gravadas e uma live que vai acontecer dia 30 às 18 horas aqui mesmo no nosso canal do Youtube Acelera Export Então seja bem-vindo e bem-vinda, participe desse curso você vai poder se inscrever no link que você vê aqui na descrição logo abaixo desse vídeo, procure o link, se inscreva inteiramente gratuito e você vai receber esses conteúdos Agora veja o que nossos alunos da Academia Acelera Export estão falando sobre os cursos que eles têm participado Acabamos de terminar um curso voltado à exportação o curso Master Trader Internacional e você vai agora ver e escutar alguns depoimentos do que eles acharam Então participe, encontre você no curso Olá pessoal, meu nome é Débora Donato de Souza sou diretora comercial da Donatos Consultare atuo na área de mentoria corporativa e comércio exterior hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre aceleradoria de exportações recentemente eu tive a oportunidade de concluir o curso Master Trader Internacional com o professor Carlos Moura e eu realmente me surpreendi muito com o conteúdo do curso as aulas e as sessões de mentorias superaram muito as minhas expectativas portanto se você pretende atuar como trader ou representante internacional ou mesmo busca uma formação na área de importação e exportação eu recomendo fortemente que você faça um dos cursos da aceleradora de exportações que com certeza vão agregar muito para o seu aprimoramento profissional e contribuir para o sucesso dos seus negócios internacionais abraço a todos Olá, bom dia senhores meu nome é Walter, sou aqui de Santos, São Paulo sou aluno do primeiro curso de Trader Internacional Master Trader Internacional e gostaria de passar aqui o meu depoimento para os senhores aquelas pessoas que trabalham na área que mesmo com pouca experiência ou com muita experiência como o meu caso que já atuo na área de comércio internacional praticamente há 15 anos minha vida inteira foi focada no comércio empresa de navegação, trader e compra, importadora trabalho com importação dou assessoria para empresas de importação que queiram atuar na área de comércio internacional porém me vi com novos projetos de exportação que é o qual eu não tinha muita experiência e resolvi participar desse curso ao qual até me surpreendi porque recebi dele muitas dicas muitas dicas mesmo de mentoria e algumas coisas que passam despercebidas no nosso dia a dia negociar é uma forma que a gente sabe que a gente sabe um pouco mas as formas de negociar então esse curso me deu muito mais experiência para o meu dia a dia nos meus negócios e eu super recomendo aos senhores mesmo aquela pessoa que tenha muita experiência ou que queira adentrar no mercado internacional na área de comércio super recomendo o nosso mentor Carlos Moura uma pessoa excepcional dá uma super atenção para as pessoas e sucesso a todos aí que um dia se decidirem a fazer o curso eu super recomendo um abraço Olá, bom dia meu nome é Rafael eu sou aluno da primeira turma do curso Master Trader Internacional eu vou dar meu breve depoimento se você tem um projeto abrir uma empresa exportadora uma trading ou ingressar no mercado de trabalho como trader internacional ou aprimorar os conhecimentos com certeza esse curso é para você além de todo o conteúdo técnico são mais de 40 vídeos muito detalhado temos também as mentorias ou vivo com o professor com toda a experiência dele que faz toda a diferença eu estou finalizando o curso agora com certeza isso foi um divisor de águas para mim no meu projeto eu tenho certeza que agora eu estou muito mais preparado do que antes então se você tem essa pretensão tem esse objetivo tem interesse sobre esse assunto pode adquirir o curso porque o curso é muito completo não é só teoria temos atividades práticas também e o acompanhamento do trader Carlos Moura faz toda a diferença tá ok? um abraço então pessoal como você viu aí nos depoimentos dos nossos alunos a qualidade e o comprometimento da nossa academia com o seu desenvolvimento é total tá certo? você está convidado então a fazer parte dessa nova turma voltada ao mercado de importação e começar uma nova carreira de repente você já até trabalha no comércio exterior mas gostaria de mudar de área entrar na área comercial né? trabalhar com produtos de várias partes do mundo chegou a sua hora participe desse curso gratuito segunda, terça, quarta e quinta-feira de 27 a 30 esse curso gratuito você pode se inscrever escaneando o QR Code que você vê aqui ó nessa arte ou então no link que está na descrição desse vídeo espero você lá participe tá? com certeza quem se prepara vai ter grandes oportunidades um abraço enquanto vocês no curso start o 是啊 espana se inscrever ou se inscrever ou se inscrever ou Legenda por Sônia Ruberti